Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para a seleção de alunos do curso gratuito de instalador de sistemas fotovoltaicos com turmas ofertadas pelo IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Governador Valadares. A iniciativa tem por objetivo promover a ampliação da oferta de profissionais qualificados para o segmento das energias renováveis. Podem participar pessoas que tenham idade mínima de 18 anos e ensino médio completo com aproveitamento requisitos a serem comprovados no ato da matrícula. Edital, link de inscrição e outras informações disponíveis no portal do Instituto www.ifmg.edu.br